Proprietários de micro e pequenas empresas têm até o dia 30 de janeiro para aderir ao Simples Nacional, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. Todas as pessoas que têm uma empresa, que têm um faturamento de até 3 milhões e 600, podem optar por essa sistemática simplificada de recolhimento de impostos, onde ela tem a possibilidade de pagar em uma única guia, em uma única data, todas as contribuições em nível federal. O Simples Nacional foi criado em 2006 pelo governo. A partir deste ano, mais 142 categorias vão poder aderir ao benefício, como dentistas, advogados, arquitetos e jornalistas. É fundamental que ele procure o seu contador, para que o contador faça uma análise, para poder verificar se é mais vantajoso para ele optar por essa sistemática do Simples Nacional ou continuar dentro da sistemática do lucro presumido. O contador é o profissional que vai poder orientar melhor e até mesmo dizer quais são as vantagens e desvantagens dele optar por essa sistemática. Clodoaldo tem uma empresa de sinalização desde 1990, reativou o estabelecimento em 2008 e agora resolveu aderir ao Simples Nacional. Eu posso encontrar mais facilidade, como por exemplo, contribuir para a Previdência Social e ter outras facilidades em licitações para as empresas.